E aí galera do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E hoje trago aqui pra vocês mais um update Que eu demorei a trazer Mas enfim, eu consegui de alguma forma trazer pra vocês Que é o update aqui, mais um update do Heroes of the Storm Que é sobre a atualização do Heroes 2.0 E o que mudou, etc e tal Provavelmente muitas pessoas que jogam em Heroes E que acompanham as notícias do jogo, etc e tal Já sabem o que mudou, etc e tal Mas mesmo assim eu resolvi fazer esse vídeo Até porque eu tenho aqui alguns baús pra poder abrir E eu vou também abrir aqui pra vocês Pra poder mostrar pra vocês Que aqui também é mais uma novidade Que chegou ao Heroes Então, o personagem Digamos assim, mais novo, atual É que no momento desse vídeo que eu tô gravando aqui É o Fênix Do jogo do StarCraft E bom Falando sobre o Heroes 2.0 O que mudou Da antiga versão Pra essa atual Do Hotz Obviamente mudou Cara, mudou completamente assim O sistema de progressão do jogo Essa foi o principal foco Dessa atualização Foi justamente mudar O sistema de progressão do jogo Ou seja, como assim, né? Vocês perguntam Justamente a forma de você adquirir coisas Adquirir skins Adquirir, enfim Qualquer coisa No jogo Personagem Enfim Entendeu? E por que que eles fizeram isso, né? Só dois anos depois, né? Que o jogo foi lançado Que os caras fizeram isso, né? Assim que na minha opinião Eles já tinham que ter feito isso, cara Assim que o jogo tinha completado um ano Saca? Que ele já tinha Ter feito essa atualização aí Mas enfim E por que que eles fizeram, né? Essa atualização do Heroes 2.0 Justamente porque, cara O Heroes Desde o seu lançamento até hoje A quantidade de pessoas jogando o jogo E gastando dinheiro com o jogo Caiu muito, né? E por que que caiu muito? Justamente porque no início Antes dessa versão, né? Do Heroes 2.0 Cara, pra você poder Conseguir alguma skin Pro personagem Mesmo comprando um dinheiro real, etc Cara, era muito caro Muito caro Eu lembro que tinha skin De alguns personagens Que custava mais de 50 reais Uma skin, tá ligado? E cara, nossa Era muito escroto isso, saca? E sem falar Que, por exemplo Se você quisesse comprar Uma skin, né? Diferente pro personagem Que você gostava de jogar Você tinha que chegar no level 10 Com aquele personagem E ter 10 mil de gold Pra poder comprar aquela skin Daquele tal personagem lá Então, assim Era, nossa Era muito Muito escroto isso Ou seja A forma pra você poder Adquirir skins E personagens E etc E tal Era bem Realmente Bem 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 ruim Assim, na minha opinião E sem falar E sem falar Também Um dos principais pontos Que o Iris Até hoje Sim, ainda Ele continua Com um certo Probleminha aí A respeito De otimização Mesmo depois De todas Essas mudanças De conteúdo Do jogo E etc O jogo O jogo Sim, ainda Ele não Continua muito bem Otimizado Não Então, vale lembrar Isso aí Que se caso Você já tinha Problemas Com o Iris Lá no início Do lançamento Dele No open beta Dele Eu aviso você Que provavelmente Você ainda vai ter Esses mesmos problemas De queda De FPS E etc Até porque O Iris Até hoje Ele não tem Servidor Dedicado Brasileiro Até hoje Não tem Ou seja Que você ainda Continua jogando Com o norte-americano Enfim Sabe Mas Mostrando aqui As coisas novas Que chegou no Iris Vocês podem ver Aqui estou na tela inicial E Bom Vocês podem ver Logo aqui de cara Que antes Só tinha gold Antes nem tinha Isso aqui Muito menos isso aqui O que é Essas duas moedas Novas Aqui do lado Do gold Essas daqui São os estilhaços Aí você pergunta Mas como consegue Estilhaço Estilhaço Você consegue Toda vez Quando você For abrir baú E sair algum item Repetido Ou seja Algum item Que você já tem Aí você consegue Uma determinada Quantinha De estilhaço De acordo com Aquele item Que você tiver repetido E Aqui As gemas Que digamos Assim Agora é O cash Do jogo Porque vale Lembrar Que antigamente No Iris Antigamente Na versão antiga Não existia Uma moeda Cash No jogo Você Basicamente Se você Quisesse Comprar Alguma skin Ou personagem Ou algum boost De XP Do tipo No Iris Já gastava O seu saldo O dinheiro Que você tinha Digamos assim Lá na sua carteira Da Battle.net Então seja Não tinha um sistema De gema Igual tem hoje No Iris Antigamente Gastava É a mesma coisa Que nem a Steam Tá ligado Quando você Quer comprar Alguma skin De alguma arma E etc E já gasta Dinheiro Direto Nesse Steam Pois é No Iris Antigamente O sistema De cash Entre aspas Que era do jogo Era justamente Desse jeito Já gastava Era o dinheiro Direto Da sua conta Da Battle.net Não existia Uma moeda Cash Que nem Tem aqui Agora Que no caso É a gema E a gema Como qualquer Jogo de MOBA Free to play Que possui Sistema de cash De gemas Ou seja Independente do nome A forma de você Conseguir Obviamente É você Comprando A gema Com dinheiro Real Ou então Você pode Fazer Algumas Missões Assim As vezes Costuma aparecer Mas você pode Fazer missões Você pode Você upando O seu personagem Que você gosta De jogar Ou todos os personagens Que você Ou qualquer personagem Que você quiser jogar Toda Sempre tem Alguns níveis Assim Do personagem Que uma hora Ou outra Vai te dar Uma certa quantidade De gema Uma certa quantidade De cash O que é bem legal Também é isso aí Outro detalhe Importante Que vale Ressaltar Que antigamente O Eros Antigamente Ele tinha um level Máximo de conta Que era 40 Aqui E o level Máximo de personagem Ou seja Para cada personagem Tinha um level Máximo Antigamente Lá no início Era 10 Depois aumentou Para 20 O level Mais de personagem E agora Nessa versão atual Não tem mais Nível máximo Digamos assim Que o nível máximo Vamos dizer assim Supostamente Que eu Que acho que é o nível Que o maior nível Que eu já vi De personagem Até hoje De alguém Assim e tal Com algum personagem Foi no nível 99 Então ou seja O Eros Antigamente Você conseguia Upar o seu personagem O nível Do seu personagem Até nível 20 Antigamente Mas agora Não é mais Até 20 Vai até 99 E o seu nível De compra Aqui Né O jogador Ele Digamos assim Que ele não tem Limite Saca Não é que Na real Não tem limite Limite ele tem Um problema Se chegar lá Porque Porque agora Funciona assim Toda vez Quando você Upa Algum personagem Seu aqui De level Toda vez Que você Upa Algum personagem Seu aqui De level E tal Dependendo do personagem Que for Toda vez Que você Upa Ele Aumenta Um nível Do seu nível De conta Então ou seja Se o máximo Que você pode Chegar Para o personagem Que é 99 Com cada personagem É 99 Então vai somando E 99 Mais todos Esses personagens Que já tem aqui No jogo Que nem eu Sei dizer quantos Já Saca Então vai ser 99 Mais 99 Mais 99 E assim vai Até o último Personagem Que tiver no jogo Então agora É assim que funciona Assim que está O sistema De level Para o personagem De conta No jogo Vocês podem ver Que também Deu uma mudadinha Aqui na Na HUD Mas apesar Que já estava Assim Ele só Acrescentar Algumas coisas Que por exemplo Antigamente Não tinha Partida Não ranqueada Ah não Se me engano Acho que no vídeo Da contenda Que eu fiz Acho que já tinha Partida ranqueada Quando eu mostrei O modo contenda Infelizmente Eu queria gravar O vídeo Partida jogando Modo contenda Mas não vai dar Porque está Em manutenção E bom Aqui em coleção Antes não existia Essa parte Que agora existe Coleção agora Digamos assim Que é A sua área Onde fica A loja do jogo E onde fica Todos os seus itens Que você adquirir No jogo Ou seja A parte de loja Do jogo Vai ser Onde está aqui Destaque E heróis E falando em heróis Aproveitando aqui Vocês podem ver Que tem um monte De personagem novo Aqui Vale lembrar Deixa eu colocar aqui Data de lançamento Todos os heróis Ok Vale lembrar Que lá Na época Quando eu fiz O vídeo Da contenda Vocês podem ver Que mudaram Também O design Da tela de seleção De personagem Que não era assim Cadê o Samora Aqui Lá na época Quando eu fiz O vídeo Da contenda Que eu fiz Mostrando lá O modo Contenda E tal O personagem Mais recente Daquela época Lá Era o Samuro E obviamente Com todo esse tempo Depois que eu fiquei Fazendo vídeos E etc Do Wyrus Até porque não tinha saído Nenhuma mega atualização Assim Foi lançando Mais personagens E tudo mais Então seja Os personagens Que saíram Depois do Samuro Por aí O Varyon O Ragnaros O Zuldin Valira Do WoW O Ranzo Do Overwatch O Blaze Que é do Starcraft Esse personagem Que eu achei ele Bem Bem OP Bem roubadinho Na minha opinião A Maiev Que é do WoW E recentemente Que saiu por agora O Fênix Do Starcraft E aqui Basicamente Você tem A seleção De personagens Para cada tipo De classe Guerreiro Assassino Suporte Especialista E multiclasse Até o momento O único multiclasse Que tem no jogo É o Varyon Aqui na parte De visual Você tem Aqui A parte Também Que você pode Comprar Os visuais E etc E tal Mas também Tem aqui Visual Separado Para cada Personagem No jogo Que já tinha Se não me engano Antes Lá na época Quando eu fiz O vídeo Da contenda Então seja Da mesma forma Que você pode Vim aqui Comprar O tal skin No caso Essa skin Você só consegue Com o estilhaço Porque tem skin Que você consegue Só com o estilhaço Ou seja Que é Com coisas repetidas No baú Que você tiver Que você vai conseguir Isso aqui Ou skin Que você consegue Só comprando No cash Ou então Ou seja Aquelas skins Que você Que antigamente Tinha Que você comprava Por 10 mil De gold E tinha Que tinha que estar Com o personagem No nível 10 E tal Essa Aquela Aquela Tipo de skin Lá Ela Digamos assim Que esse formato De skin Por gold Ele não existe Mais Mas Agora skin Você só consegue Comprar No estilhaço Ou no cash Que é No caso A gema Aí você Perguntar Mas aí Eles removeram Aquelas skins Que eram de 10 mil De gold Coisa e tal Não Eles não Removeram Basicamente As skins Dá pra você Adquirir Como eu já falei Aqui Comprando no estilhaço No cash Ou então Também Abrindo o baú Pode acontecer sim De você abrir o baú E sair uma skin Lá Pra Qualquer personagem Do jogo Tá Enfim É Esse aí O formato Agora de você Poder conseguir Skin Tá Mesmo E pode acontecer sim De sair a skin Que você Tinha que Gastar 10 mil De gold Pra conseguir Pode ser que você Consiga Ela Abrindo O baú Tá Ou então Simplesmente Você O pan do personagem Tá Você pode conseguir Ela também Quando você Chega no nível Desse personagem Aqui tem Como já é De praxe Já é Padrão Do hotx Montaria Sempre vai sair Montaria nova Claro Só que Geralmente Sai bem De pouquinho Em pouquinho Não sai Muitas Montarias Assim Mas Tá aí Todas essas Montarias Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Colocar Aqui Esse aqui É de evento Tem um monte De cavalinho Legal Aqui Cavalinho Estilo do Ilida Corcel Da China De julgamento Acho que Esse aqui Já tinha Bastante tempo No hotx Se não me engano Corcel Demoníaco Enfim Tem vários Corcel Do nexus Dourado Legal Esse aqui Deixa eu ver Isso antes Tem o Corcel Aqui Do tirael Que também Já tinha Bastante tempo Aí tem As feras Que tem Esses aqui São Novos Completamente Novos Esses aqui Do starcraft Esses aqui Já tinha Bastante tempo O porco O javali O leão Foi saindo Com o tempo Esse leão Aqui Mecânicas Também tem Bastante Montaria Mecânica Nova Aqui Essa moto Eu acho Muito da hora Javali Da estrada E tem As skins Da moto Lembrando Galera Essas montarias Aqui Com skin Padrão Ou skin Diferenciado Você também Pode Conseguir Elas Pelo baú Você pode Comprar Elas Usando Estilhaço Obviamente Vai pedir A quantidade Bem grande Para poder Conseguirlas Ou então Você pode Simplesmente Abrir o baú E dar a cagada De sair Com alguma skin Dessas aqui Qualquer Montaria Com skin Enfim Você pode Sair no baú Então E mágicos Esses nuvelizinhos Aqui Exato Sei lá Também Tem Enfim Bastante Montaria Mágica Uma coisa Nova Que foi Adicionada Nessa versão Do 2.0 Que antigamente Não tinha É essa Parada Do standards Aqui Que são Bandeirinhas A esperta Como que usa Isso Toda vez Quando você Fazer Algum Objetivo Tipo Destruir Uma Torre Destruir Algum Alguma Bastilha Coisa Do tipo A pessoa Que destruir Né A tal Bastilha Do mapa E etc Ela vai Ficar Com a Bandeirinha Dela Né Lá No lugar Onde A Bastilha Foi Destruída Então é Uma outra Coisa Uma coisa Mais Só pra Dar Mais Um Estilo Né E Acrescentar Mais Coisinhas No jogo Também Né Mas é Uma Parada Legal Também De Ter Que eles Colocaram Aí tem Vários Né Do Warcraft Starcraft O Veoat Do Nexus Né Geralmente É Sempre Eventual Esses Do Nexus Aqui Só consegue Fazendo Evento E Assim Vai Spray Outra Coisa Que Não Tinha Né Do No No Hot E Agora Tem Pra Você Poder Usar Express Só Você Apertar T Né Você Aperta T Lá E Pode Usar Quantas Vez Você Quiser Legal Que Agora Eles Colocaram O Spray Do Das Animações Da Carbot Cara Que Cara É Muito Da Hora As Animações Do Carbot Que O Cara Faz Que É Muito Digitar No Youtube É Irons Of The Storm Alguma Coisa Assim E Coloca Carbot No Final Que Você Vai Entender Por Que Eles Colocaram Esses Sprays Aqui Cara Ficou Muito Foda Esse Aqui Cara Agora Isso Aqui Eu Tirei Um Chapéu Pra Blizzard Agora Cara Por Ter Feito Isso Aqui Que Ficou Muito Da Hora Muito Da Hora E Obviamente Também Qualquer Spray Tá Que Tudo Do Jogo Só Abrindo Baú Tá Ligado Então Assim Esses Sistemas Que Eles Fizeram Pro Hotz Cara Do Heroes 2.0 Ficou Excelente Cara Na Minha Opinião Ficou Excelente Ficou Muito Bom Mas Muito Bom Mesmo Cara Dá Pra Você Conseguir Tudo No Jogo Só Abrindo Os Baús E Aquilo Baú Você Consegue Jogando Toda Vez Quando Você Upa Um Person Chegar Nível 10 Ganha Baú Né Aqui Chegar Nível 15 Ganha De Maestria Chegar Nível 402 Ganha De Contra E As Vezes Também Acontece Você Tem Missões Tá Aqui Assim De Você Também Poder Ganhar Baú E Também Na Contenda Você Ganha Baú Tá Então Seja Cara Você Consegue Ganhar Baú De Qualquer Jeito Saco Não Tem Como O Falar É Impossível Ganhar Baú Também Tem Aqui Os Sprays Animados Também Acho Muito Foda Muito Da Hora Tudo Isso Que Vocês Estão Vendo É Tudo Spray Novo Né Esse Do Queijo Aqui Pra Frente É Tudo Spray Novo Tudo Na Verdade Esse Aqui Spray Também Não Tinha Antigamente Como Eu Tinha Falado Né Então Ou seja Além De Ter Spray Estático Você Tem Spray Animado No GIF Nome Sincero Aí Tem Os Sprays De Eventos Que Você Só Consegue Fazer No Eventos Spray Estilizado Também Acho Muito Foda A Arte Dos Sprays Acho Muito Da Hora Olha Esse Aqui O Samuro Robô Que É Muito Foda Tirar Elmeca O Nome Já Diz Estilizado Então Ou seja Basicamente Você Pegar Um Personagem Ou Alguns Personagens E Fazer Uma Arte Inspirada Em Tal Tema Né Olha Essa Do Lerok Que Ficou Do Caralho Veio Olha Essa Da Lili Ficou Parecendo O Personagem Do Thundercat Esse É Outro Do Leoric Também Ficou Muito Louco Cara Esses Sprays Estilizado É Muito Foda Os Desenhos Você Pode Ver Que Tem Um Monte Né É Que Essa É Do Símbolo Da Tirande Que Mano É Muito Foda Aí Tem Do Warcraft Né Aí Tem Os Sprays Né Que São Baseados Também Obviamente Em Cada Jogo Né Warcraft Starcraft Muito Massa Essa Da Aqui Essa Da Nova Também Muito Da Hora Diablo Diablo Tem Pouquinho Até O Veloc Tem Mais Do Hans Ficou Maneiro Até Esse Aqui Do Junk Hatch Cara Muito Louco Mesmo Do Lúcia Nexus É Basicamente Também É Nex É Aquela Coisa Quando Tem Evento De Aniversário Coisa Tal Do Heroes Espres Do Nex Você Consegue Fazendo Esses Eventos De Aniversários Aí Porque Os Espres De Eventos Já Tá Aqui A Aba Dele Que O Único Que Eu Tenho Foi Esse Aqui Narradores Outra Coisa Que Também Não Tinha No Hot Se Não Tinha De De Nenhum No Hot E Que Eles Colocaram Na Versão 2.0 Foi Essa Parada Dos Narradores Que Eu Achei Também Muito Da Ora Cara Muito Da Ora Mesmo Então Ou Seja Antigamente Narração Era Só Narração Padrão Que Tinha Em Qualquer Mapa Que Você Jogava Agora Você Pode Colocar E Que Também Você Pode Comprar Usando Estilhaço Ou Ganhando No Baú A Narração E Aquilo A Narração De Abate Dupla Abate Tripla Não Sei O Que Se Você Não Quiser Deixar A Voz Padrão Do Mapa Você Pode Deixar De Algum Personagem Que Já Está Aqui Na Lista Para Ser Usado Como Narrador Com Aquele Tal Personagem Que Você For Jogar Porque Tem Esse Detalhe As Coisas Aqui Do Jogo Você Pode Personalizar Para Cada Personagem Do Jogo Separado Ou Preset Para Usar Em Todos Os Personagens Em Todos Mapas Não Você Pode Usar Separado Personagem Por Personagem Tá Isso Que É Outra Coisa Que Achei Maneiro Para Caramba Do Heroes Né Dá Clicar Aqui Só Para Vocês Verem Mais Apressado Que Cavalo De Carteiro Vamos É Muito Foda Aí Aqui Também Né Você Pode Isso Aqui É Uma Coisa Que Já Tinha No Hot Antigo Só Que Era Um Negócio Meio Sabe Meio Esquisito Porque Você Já Podia Usar Algumas Falas Já Meio Que Usando Comando Segurando O G Né Mas Agora Você Pode Usar Digamos Assim De Uma Forma Bem Mais Fácil Né E Aquilo Né Você Agora Cada Person No Jogo Ele Tem Mais Falas Né E Essas Falas Também Você Pode Conseguir Elas Comprando Pelo Estilhaço Né Ou Então Também Conseguindo Liberar Pelo Baú Inaceitável Negativo As Mulheres Sabem Das Coisas Aprenda Com A Dor Deixa Eu Ver Outra Você Não Tem Honra Pela Glória Dos Dailam Muito Massa Nossos Destinos Estão Unidos Sua Maldade Termina Aqui Tá Vendo Essa Fala Já Tinha Você Achou Que Era Tão Esperto Eu Desafio Interessante O Pecado É E Então Cara Muito Foda Muito Foda Mesmo E Aqui Você vai Conseguindo Liberando As Falas Personais Como Já Falei Liberando Pelo Estilhaço Ou Conseguindo Dropar No Baú E Emoji Isso Aqui É Uma Coisa É Uma Coisa Também Tanto Fá Saca Tipo Ter ou Não Não Vai Fazer Muita Diferença Pelo Menso Para Mim Chega Usar Muito Emoji Não Mas É Uma Coisa Que Também Passou A Ter A Partir Dessa Versão Do Eros 2.0 Tá Antigamente Não Existia Emoji Essas Coisas Aqui O Máximo Que Tinha De Emoji Era Um Emojizinho Bem Simples Cara Quer Ver Se Tem Aqui Máximo Que Tinha De Emoji Era Só Esse Aqui Essas Mãozinhas Aqui E Tal GG Bá Bá Saca Todo Esse Restante Aqui Esses Aqui São Os Que Eu Já Tenho Liberado Né Esse Aqui Também Já Tinha Se Me As Carinhas Dos Emotions Aqui Né Mas Todos Esses Outros Emojis Aqui Tudo Isso Aqui Você Libera Comprando Ou Conseguindo Abrir No Baú Né Ou Seja Todos Esses Aqui Que Tá Colorido É Que Eu Já Tenho Liberado Né Esses Aqui Que Não Tá Colorido São Os Que Ainda Tenho Que Liberar Que Tá Bloqueado Etc Né Ou Seja Você Pode Ver Que Nexos Também Enfim Retratos Isso Aqui É Uma Coisa Que Já Tinha Né No No Heroes Antigamente Né Sempre Teve Esse Nosso Retratos Aqui Porém Aqui Eles Só Deram Uma Repaginada Né Mas Isso Aqui Já Tinha Já No Heroes Já Desde Do Início Do Lançamento Do Jogo Já Tinha Essa Parte Dos Retratos Aqui Né E Basicamente O Retrato Você Continua A Mesma Coisa Você Tem Que A Borda Do Nível Da Sua Conta A Borda De Nível De Liga Heroica Solo E Aqui A Borda De Liga De Equipe Como No Jogo Nenhum Nem Outro Né O Jogo Geralmente Só Mais Contra Bote Ou Partido Normal Contenda Né Aí Então Deixa A Borda De Nível Jogar Não Mesmo Né Aí Aqui Organizado Né Que Antigamente Não Tinha Não Era Separado Starcraft Diablo Não Era Tudo Num Negócio Só Né Tudo Numa Bargunça Só Né E Também Eles Adicionaram Né Esses Retratos Do Eer Storm Aqui Né Das Animações Da Carbote Né Eles Adicionaram Né Que Antes Não Tinha Né Até Pouco Tempo Quando Eu Tava Jogando Não Tinha Né Esse Que As Fotinhas Aí E Cara Tem Muita Muitos Retrato Legal Aqui É No Jogo Quer Ver Tem Retrato Do Halfstone Retrato Nexus Bastante Arte Bacana Também De Retrato Cara Tem Muita Coisa Muita Coisa Essa Retrato Das Era Que Ficou Maneira Ó Do Overwatch Diablo Retrato Do Diablo Diablo Essa Essa Foto Minha Aqui É Do Tirael Né A Capa Do Diablo 2 Diablo 3 Se não me engano É Diablo 3 Né Tem Eu Também Esse Retrato Do Zoom Aqui Em Preto E Branco Acho Muito Foda Enfim Retrato Para Caralho Né Vou Deixar Tirael Aqui Que Eu Gosto Do Arcanjo Né E Aqui A Mesma Esquema De Sempre Os Nitros Nitro Antigamente Como Falei Lá No Inicio Do Vídeo Para Você Poder Comprar Nitro Antigamente Essas Coisas Tinha Que Pagar No Dinheiro Real No Dinheiro Que Você Tinha Na Carteira Da Dabaro Dabaro Ponto Net Agora Como Mudou O Formato De Você Conseguir Comprar As Coisas Com Dinheiro Real Que Agora Usando Gema Então Nitro Continua Exatamente A Mesma Coisa Só Que Agora Pela Gema Então Tem 400 Gemas Mil Nove Mil Enfim E Aqui O Sistema De Replay Para Você Poder Assistir As Partidas Se Eu Não Me Engano Acho Que Lá No Modo Contenda Você Já Tinha Essa Opção De Você Poder Ver Sozinho E Assistir Com Outras Pessoas Não Me Lembro Bem Se Lá Na Contenda Já Tinha Essa Opção Aqui Para Poder Assistir Não Só Você Mas Outras Pessoas Junto Com Você O Replay Mas No Replay Não Tem Nada De Mega Novo Só Foi Acrescentado Esse Assistir Com Outras Pessoas Aqui Porque No Replay Continua Exatamente A Mesma Coisa Você Só Seleciona Aqui Aparece A Lista De Jogadores Aqui Etc Ou Se Não Tem Como Ver Um Histórico Já Resumido Enfim Continua Exatamente Da Mesma Forma Como Antigamente E Aqui É A Mesma Coisa Você Pode A Pasta De Onde Fica Salvo Os Replays Enfim É Aqui É A Mesma Coisa Ambos Você Vai Aqui Você Vai Mostrar A Pasta Para Você Poder Navegar Nos Arquivos Do Replay E Aqui Você Pode Criar Uma Nova Pasta No Caso E Aqui Uma Subpasta Mas Enfim Eu Nem Mexo Nessa Parte De Aqui Isso Ali É Mais Para Quem Mexe Na Área Competitiva Do Jogo E Certo Sobre Os Mapas Do Né No Jogo Se Me Engano O Último Mapa Que Que Lá Naquela Quando Eu Fiz O Vídeo Da Contenda Que Era Novidade O Mapa Que Era Mais Novo Recente Lá É Esse Mapa Da Ogiva Da Junção Da Ogiva Então Além Obviamente Lançaram Mais Mapas Além Dessa Da Ogiva Aqui Que Foi Essa Da Clariana Maldita Aqui Né Esse Mapa Fechado Que Acredito Deve Ser De Algum Modo Específico Né Porque Eu Lembro Que Tinha Uma Parada De Modo 1x1 Alguma Coisa Assim Tipo Talvez Seja A Mesma Coisa Ou Não Posso Ter Errado Mas Essa Função De Voskaya Que É O Mapa Mais Recente Novo Que Saiu Do Jogo Aí E Vocês Podem Ver Que Também Tem Um Mapa Fechado Aqui Acho Talvez Esse De Repente Pode Ser O Bom Galera Outra Coisa Que Eu Deixei Por Último Para Mostrar Para Vocês Aqui É Justamente Como Funciona O Baú O Baú Conforme Você Vai Ganhando Ele Vai Acumulando Aqui Nessa Aba E Basicamente Para Você Poder Abrir Eles Só Você Clicar E Abrir E Com Isso Você Pode Ir Trocando Caso Você Não Queira Aqueles Prens Você Pode Trocando Para Poder Sortear Mais Uma Vez Os Prêmios Por Cada Vez Que Você Vai Pedindo Para Poder Rodar De Novo A Premiação Vai Gastando Mais Do Seu Gold E Outra Coisa Que Eu Queria Falar Para Vocês Também É Sobre A Parte De Customização De Como Que Faz Para Você Poder Por Exemplo Quero Jogar Com Sei Lá Com Ranzo Com A Narração Tal Como Taria Tal Não Seu Que Ou Seja Como Que Faz Para Personalizar Isso Né É Bem Simples É Só Você Vim Aqui Na Tela De Personagem Aqui Com Qualquer Personagem Que Você Quiser Jogar Tá E Vim Aqui O Aparatos É Nessa Parte Aqui Que Você Vai Escolher Qual Esquilo Que Você Quer Jogar Com Aquele Personagem Né E Também Não Só Esquilo Mas O Standard Né Que Que Você Quer Usar Naquele Personagem O Spray A Narração Né Que Enfim Ou Seja Tudo Né As Vozes Que Que Você Quiser Ativar Né E Tá Quero Essa Voz Aqui Você Pode Ativar Direto Aqui Né Ou Seja Nem Precisa Você Ir Lá Na Que Você Personaliza Né Cada Cada Personagem Tá Que Você Com Cada Personagem Você Pode Fazer Essa Personalização Dos Aparatos Tá Você Pode Escolher Skin A Montaria E Etc Que Nem Mostra Aqui Embaixo Né Então Galera Eu Vou Dar Um Pause Aqui Tá Eu Vou Ver Se Volto Então Galera Né Tá Aí Essa Partidinha Rápida Aí Vou Fazer Aqui Tá Sendo Contra IA Tá Na Atividade Elite Que É Última Do Jogo Eu Coloquei Pra Procurar Partida Rápida Mas Tava Demorando Demais Pra Achar E Não Quero Que O Vídeo Ficasse Mais Longo Também Do Que Já Vai Ficar Naturalmente Eu Falei Coisa Pra Caralho A Respeito Do Do Virus 2.0 Dessa Mudança Gigantesca Que Teve No Jogo Então Vou Fazer Aqui Um Gameplay Rápido Jogando Com A Alex Traza Que É Uma Das Personagens Das Últimas Personagens Recentes Que Saiu No Jogo Eu Nunca Joguei Com Ela Então Ou seja É Primeira Vez Que Eu Estou Jogando Com Ela Então Ou Ou Se Vou Me Virar Nos 30 Para Fazer Alguma Coisa Com Ela E Depois Que Acaba A Partida Né Essa Partida Aí Eu Vou Abrir Os Baús Ou Seja Todos Os Baús Que Eu Tenho Lá Os Mais De 40 Baús E Tal Vou Abrir Com Vocês Aqui Né Compartilhar Esse Momento Aí Pra Ver Quem Sabe De Repito Dá Até Sorte De Conseguir Umas Coisas Da Horrinha No Baú Caraca O nível Do Maluco 1060 Esse Aí Nem Joga Muito Né Não Joga Muito Hot Outra Coisa Nova Que Vocês Podem Notar Né Que Agora Tem Essa Parada De Canal De Vossa É Se Você Quiser Entrar No Canal De Vossa Só Clicar Aqui Entrar E Vai Meio Que Para Um Chaco Vossa Só Com A Sua Equipe O Que É Bem Interessante É Uma Coisa Isso Não Antigamente Tá Assim Incondicionado É Depois Que Chegou O Ivo 2 2 0 10 Segundos 5 4 3 2 1 Podem Começar A Batalha Olha Um Spray Do Indútil Do Ivo O Jogo É Para Comprar A Vali Né Pode Crer Então Ou seja Vou Me Virar Aqui Mano Nunca Joguei Com Ela Vamos Ver Que Faz Cada Coisinha Aqui Não Quer Não Não Parece Que É Furo E O Carinha Morreu Em Sinão Dele O Bruxo Filha Da Futa Lá Estou De Faz Parece Que Tura Né O Se O O Suporte Os Antigos Santuários Despertaram E Eu Não Sabia Esse Morte Do Dragão Que Claro Prássico Né Dada Esse Morte Do Dragão Assim É A Duche Do 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 Rox Tá Ligado Todo Mundo Sabe Jogar Bem Nela Todo Mundo Gosta Dela Que Realmente É Morte Foda Que Se Jumou E Dada Dano Vida Alta De Recarga Dada Dada Lá O Poder Do Dragão Será Seu Escolha Um Talento Essa Escolha Um Talento Um Talento Meu objetivo Será Cumprido e aí e aí e aí e aí sim Converte o poder daqui. Pode ir, mas pode. Agora vem a família interna, né? Onde é que eu farei? Vai, 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 vai. Chama pra trás, vai. Caraca, ela cura bastante. Porra, vocês querem que eu uso mesmo? Sério, hein? Estou de acordo. Bom, como ela cura bastante, cara, eu vou colocar a skill no E, que é o skill de dano dela, tá ligado? Como eu não joguei com ela, então não precisa de dano. Mesmo essa ruim, ela precisa ser mais forte, não de dano. Vamos ver só pra garantir um pouco de peso. Vai pra trás, vai pra trás. Não, não. Errei. Ai, meu Deus. Meu objetivo será cumprido. Porra, esse cara tem três dedos aqui e esse cara se deu a propósito. Foi pro saco. Eu vou morrer para o... Quase que eu morri para o Minion, velho. E dar alta mesmo, precisando de movimento. Acho que é interessante. Os outros também são bons, mas... Como eu vi que eu vou andar bastante, né? Vou ficar rodando bastante. Vamos tentar erudir a minha espécie, né? Eu tenho que ser bem, né? Eu vou ficar com você, né? Eu vou ficar com você, né? Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Não tem você. É que eles ainda estão estribujando, que louço! Para todos nós! Vida gera vida! Estou vivo novamente! Vida gera vida! Os botes estão... Estão erradando pra caralho aqui, bicho! O que é a foda da arma? Vida gera! 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 Seja bárbaro! Vida, vida! Vida gera! Vida gera! Vida gera! Foi pro saco! Promoção! 2x1! Não! Iis! Massacre! Eu não sei o que ele tinha feito esse jogo. Acredite, sem hesitar. Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz. Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! A vida se renova, como deve ser! Exatamente! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Não perca a esperança, eu voltarei, compreendendo o que você faz! Vida gera vida. Aguante. Conheça o aspecto da vida. E a gente vai dar uma porrada. O que é isso? A... A... Cê devia ter visto a tua cara. Merda, cara. Nossa, como que eu matei? Nem sei. É, por exemplo, eu tenho suporte, né? Eu morrei e dá... O poder se acumula nos santuários, libertem a ira do dragão. Escolha um talento! Não tem! Reunão! Ative os santuários! Conquiste o poder do Cavaleiro Dragão! Não perca a esperança! Eu voltarei! Parece que eu vou muito mais rápido andando na pedra do que para a morte. O poder do Cavaleiro Dragão! O poder do Cavaleiro Dragão! Meu objetivo será de abrir! O poder do Cavaleiro Dragão! Tem um lugar pra mim! Ei! Corre, 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 corre! Mais espécie de ser o Palmeiras! O que aconteceu? E aí O que aconteceu? O que aconteceu? Seu inimigo está falado a cair nisso. O que é que eu preciso? Seu inimigo está falado a cair nisso. Seu inimigo está falado a cair nisso. Uma vitória para todos os inimigos. Vou cair nisso. Não vou cair nisso. Seu inimigo está falado a cair. Não vou cair nisso. Não vou cair nisso. Vem me cair nisso. Seu inimigo está falado a cair nisso. Ah, você morreu! Bela explodiu! Pico! Pessoa de mãe de vida é um aliado! Ah, ativa a mãe da vida de você mesmo! É, vou colocar no último mesmo! Estou olhando igual um desgraçado aqui! Mesmo assim, ainda estou atrás do mal-fone! O mal-fone não tem como, velho! E aí, o forte já era! Ui, droga! Acredite! Acende! Aí, não esquece de ver o que tem que... Logo, os santuários despertarem o mundo! Não, não esquece de ver o que tem! Promoção! Dois por um! Escolha um valente! Temos que capturar esse acabamento de mecenar! O sono do dragão chegou ao fim! Dois por um! Liberte-se! Continua a me servir! Para o que diz! Condem-me o poder da vida! contents! Engraçado! Caralho, velho, olha o povo que eu to meio do bote. Caralho, velho, porra, foi o copinho perfeito ali, mano, o Muradinho stunou, é o combo tipo de lei, tá ligado, é stun e se casa nova tiver essa ult aí que pega em área, né, é stun e, enfim, mandar bala ali no cara. Que cara que tá stunado, tá ligado? É o combinho que é tipo, é delay quando você tem um Muradinho nova no time. Vamos apagar esse mané! Vamos arrebentar com esse palco! Essa personagem aqui, meu Deus, cara, ela é muito fulcura, tá ligado? Não temos pra curar mesmo. E aquilo, se ela bater de frente com o sinal de tanque, ela não joga. Muradinho aqui, eu tô penando. Não sei se é porque eu fiz a vida toda cagada e tal, mas... Muradinho, tô penando pra bater no cara. Muradinho, tá ligado, né? Não sei se eu fosse uma cara com uma garrafa na mente. É que ele ainda está me estimulando, que ruim né?! Tente lutar pela vida. Como você quiser, meu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 eu tenho 2 baú do nexus 40 graus eu tenho 2 baú épico eu tenho 3 bom então vamos começar abrindo o baú do tesouro ouro normalzinho né que é o que eu tenho mais aqui depois eu vou abrindo os outros aí conforme a nível de raridade aí né então vamos lá batindo artas aí ó ganhei uma skin cara tá vendo ó aurel arcanjo glorioso e eu não tenho essa skin aí se você quiser jogar de novo né você pode ver aqui ó pode jogar até três vezes né se quiser jogar de novo você pode clicar aqui em 150 aqui né que gasta de um escândalo eu preciso me pegar por causa da skin spray novo é fala do esqueci o nome desse personagem do starcraft outra skin pro samuro que eu não tenho cara caraca velho ó é óbvio que eu vou pegar o site com eu acho que eu vou trocar os que é ó Foto do Glute, ou alguma coisa assim. Olha. Ah, eu não tinha o Medivh, cara. Caraca, eu ganhei o personagem, o Medivh. Eu não tinha ele. Porra, caralho, que foda. É bom que vocês estão vendo tudo, né? É, o que dá para ganhar é só abrir o baú. Não falei, deve ser bem. O retrato do Elf Lutur. A fala do... Hum, se eu montarei aqui, eu não tenho. Até agora, não está ruim, não. Para mim, não está ruim, não. A fala da Cássia, a fala do... Esse cara, eu... Cara, eu sempre esqueço do novo personagem, sabe? A fala da Cássia, a fala do Zuldin, visual, skin do Zuldin. Sei lá, vamos... Dá um pouco, né? Parece-me ser uma skin, ó. Essa skin aqui, eu não tenho do Zuldin, não. Esse visual está só dá. Já tem aí. Está vendo, ó? Vocês viram que esse visual que eu já tenho, já apareceu na hora. Duplicado. Ou seja, como eu já tenho esse visual repetido, Então eu ganho estilhaço aqui, no caso, eu ganho 20 estilhaço com... Com esse visual do Tassadar, tá? Ou seja, eu vou ganhar mais 20 desse... Dessa moedinha aqui, que é o estilhaço. Visual do Leroy, que esse visual é da hora, cara. E eu não tenho ele. Eu vou pegar, porque além do estar ganhando esses aqui que eu não tenho... O visual do Leroy que eu não tenho, eu vou ganhar que está ganhando estilhaço também. O visual do Leroy que está ganhando estilhaço também. Olha, foto desse do Leroy. Olha, esse visual que tu tirar eu não tenho. Opa. Ó. Isso aqui eu não sabia, ó. Você também ganha Nitro, cara. Nitro 3 dias. É ok. para mim pelo menos quando a galera eu quero que pelo menos sai pelo menos alguma azul tá que você quer item comum tá e de azul para cima que são melhores né ó 20 esse já foi bom um spray utilizado esse aqui é do cuidado de ganhar 25 guiaço total e o visual para a crona eu não jogo muito de crona mas também não tem esse visual dela não dois sprays legais opa esse visual eu não tenho não e se usando já é um personagem da hora de jogar mano complicado caraca eu tava querendo eu comprar um desses aqui não conseguia cara do negócio da carbot e consegui vergonha a gente continuar aqui deixa eu só colocar o retrato cadê e o storm aqui ó cara o vídeo do rango aí da carbot é muito engraçado e aí o que a fala que a no spray a foto o safral e a skin pra diva Nossa, só a emoji Naca, é, eu vou pegar com as do spray animado, cara Geralmente sprayzinho animado é mais caro Só de comum Entre um dia Vai dar um rio Tá vendo? Tá bacana esse aqui Essa isquinha aqui é muito top, cara E eu não tenho Tem no baú, mano Aí, porra Porra, esse lobinho aqui é muito da hora E caraca, ganhei o lobinho já com skin bem, bem massa Bora, bora Hum, spray Ah, isso aqui eu vou dar rio Pelo amor de Deus Aí ele tá me tirando Emblema do game Plexus Visual pra Lunara Qualquer skin tá valendo Ó, caraca, agora sim Deixa eu ver aí Visual pro derraca É derraca isso mesmo Olha aí, ó Skin pra nova Estilizada Mas ela, essa skin dela é Meio que no estilo da, da bala Pelo caso da, da bala Mais humana, né E não Do Mycro já é Normal Ó, esse aqui é skin do Rex Opa E é claro, né Doze skin do Genji ainda, cara Vou ganhar um estilhaço ali Que quebra Mais um nick Estilhaço, porra E esse baú aqui Veio bom Ó, açougueiro Porra Caraca, meu irmão E essa skin, se não me engano É skin recente Pro Anubarak, cara Porra, já saí qual é no baú Porra, esse baú Veio bom Mais estilhaço 50 estilhaço Esse aqui eu vou ter que pegar, mano Olha a quantidade de estilhaço que deu Não sei se esse aqui é estilhaço Estilhaço Hum Esse é, esse é estandarte que eu não tenho, cara E comprar estandarte no estilhaço não é barato não, mano Vou falar com o seu negócio É, acho que eu vou pegar, cara De 5 estilhaço Opa Olha o visual do açougueiro tóxico Vou dar um re-roll Malfrugia do caminho Tio Hanna Chakras Tio Hanna Esse aqui é legal, não tinha O visual do Gasganet Eu vou pegar por causa do esprender Eu vou ganhar um estilhaço A gente quer Ah, esse aqui não tem como recusar, né, velho Pô, eu lembro daquela montaria Quando lançou aquela, aquele negócio do basquete ali Aquela bandeirinha ali Ela lançou lá na época da versão antiga aí do Hotz, né E... Caraca, que da hora esse espelho E eu lembro que, porra, era mó caro pra você Pra você poder ter Essa montaria do tapetinho ali Do negócio do basquete Artanis da Leon Ah, tá, acho que Artanis da Leon Deve ser tipo, se me engano, acho que a skin mestre dele, né Que antigamente você tinha que estar No level 10 pra poder conseguir Entender É, eu lembro que você tinha que comprar Um pacote, cara Pra poder conseguir aquela montaria Porque era um pacote que era Skin do Asmodan De negócio de basquete Que vinha com aquele tapetinho junto lá E era caro, mano, não era barato, não Ó, skin da hora de carazinho Eu gosto da carazinho, então Excelente O que? R1, blá, blá, blá Ó, outro standard Que eu não tinha Esse aqui é do que? Terranos Ah, tá, esse aqui é do Starcraft Ó, essa skin aqui do Naziba Não tinha Não tem Vamos lá Tá, tá, cacete Né, velho Tá, cacete Ah, achava que eu tinha já Esse spray Fala ali do Mais três dias de nitro Caralho, velho Já devo estar com o que? Acho que uns sete dias de nitro já Só ganhando o baú Spray Mojo de espalha Subtido Lunário Centinero Não me envolve algum dinamar O problema é quando você dá Rei roll e acontece isso aí Isso aqui é um nível comum, tá ligado? Aí você tem que dar Rei roll de novo Agora valeu a pena Caralho, ó Duas blindárias Saiu aqui Vou usar o duplicado Não vou ganhar este Guarde que é Meu amigo A montaria que eu ganhei Outro lendário Diva sonhadora Ah, e vocês podem ver Que ela já tá com skin, né? E um detalhe, galera Mesmo se você não tiver O personagem Tá? Tipo, não tiver liberado O personagem Mas se você sai com alguma skin Com esse personagem Que você não tem Você Meio que também Já libera o personagem Entendeu? Porém aqui Você só vai poder jogar Com aquele personagem Com aquela skin Que você tem Daquele personagem Entendeu? Então seja Igual por exemplo Eu não tinha a Diva Comprado Tá? Eu não tinha a Diva Comprado Bom, pelo menos Depois que acabar aqui Eu vou ver isso Se eu já consegui Por exemplo Meio que eu vou Ficar com a Diva liberado Porque eu não Até então Eu não tinha comprado Ela, né? E agora eu tenho Uma skin dela Então pode ser que Eu consiga jogar com ela Por causa da skin Tá? Já já vi Duplicado Duplicado Ali É É Dá um hero Vai Espera aí Duplicado 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 Também Cara Agora nem Gol demais Eu tenho Pra Dar um hero Cara Agora Sai Sai Com o Celeste Da hora Duplicado Eu não tinha Essa skin Dá pra dar hero Uma vez Só que Estou com 298 Gold Último Pago Ele é Desescuto Ó É 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 vai ficar malzinho aí Ah gastar isso Frederson valeu a pena saiu dois azulzinhos essa bandeira é da hora que eu não tinha tão gástica dizer ó visual medir né que eu liberei, eu vi aqui hoje já ganhou um visual dele e bom deixa eu só ir lá para ver se a diva meio que vai estar liberada para mim que eu ganhei a skin dela ou não né vamos ver só para confirmar isso com vocês se libera ou não é não libera então seja por mais que eu ganhei a skin dela eu não tenho a eu não libero a diva tá ou seja para eu conseguir jogar com a diva com a skin que eu ganhei dela aqui vou ver essa aqui ó quer skin jogar ainda a diva na meira que é skin caralho é para eu conseguir jogar com a diva né ou eu comprei ela aqui no gold por 10 mil de gold ou no cash ou então é eu libero ela abrindo baú que nem aconteceu com o mediv 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 aqui ó mediv ele antes de eu liberar ele né eu já estava level 6 com ele por causa da da rotação né da rotação gratuita que nem vocês podem ver toda vez quando você vê algum personagem com essa bolinha aqui que ele está na rotação gratuita tá pode melhor herói gratuito senhora está disponível na rodízio de heróis gratuitos etc para lá então por isso que ele já estava nível 6 mesmo sem ter ele porque joguei bastante com ele quando ele estava no rodízio né mas agora eu já liberei no baú né cara e porra ainda conseguiu um visualzinho de quebra aqui um visual da hora até é bem normalzinho mas é até legal mas bom vamos continuar com os baú lá né bom então né o baú normal já foi agora tem baú raro baú épico né com esses 40 graus ano novo lunar ok então vamos fazer o seguinte a gente vai pro raro depois ano novo lunar 40 graus e por último épico né que é o baú mais fodelão aí é é cor burquinho coelho engraçadinho primavera meu amigo e aí eu estou fervo é mas o spray da hora que o estandarte também da hora que eu não tinha porra esse baú deu muito bom cara será tudo esse tripador se não me engano essa skin de zeratu aqui acho que é alguma referência de uma coisa do diabo eu acho que não sei não tenho muita certeza estandarte dos anões essa retrato do emblema do nexus da valyra eu também não tinha eu sou gay de ferro já não sei não é que só não tem repetido ali é o que calvão de ir bacana um velho bacana a gente não a senhora a ilha da legião carmesim e aí eu não sei porque eu peguei ela para jogar e tal mas acredito eu que deve estar por favor assim porque assim não foi bastante tentado sendo tipo inutilizada para caralho tá ligado sempre que no início do jogo quando lançou o hot nossa era muito a pena sempre os campeonatos ou era era dado era banido assim opa 50 filhaço aí sim sprayzinho animado cavalo cinza como eu falei né o fico vai ficar por último então vamos rodar para cá mais um pouco aí galera que tá acabando tá relaxa aí o estado spray não tinha spray muito mal o zudinho lunar cruel caraca esse esse essa skin aqui a é do você só consegue esse baú aqui do ano novo lunar tá galera é do evento que teve do hots né e eu eu joguei basicamente só para fazer esse baú tá então por isso que saiu essa skin aí do festival da lua né o né Kylie a né a Netflix 40 Bbl um dia lá e ele mas o tênêuos mandou para vender o mandar ela de água onde só ele não tem até aí é a nossa ó mas o vídeo só enrolar aquele nó é muito bom e essa primeira coisa que eu que não sei uma older é ó 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 se não me engano essa montaria aqui do unicórnio purpurinado se não me engano essa montaria acho que foi a primeira montaria de cash do rox ou uma das primeiras cara alguma coisa assim tá ligado ou seja aquela montaria do unicórnio ali na época quando lançou ela você só conseguia ela pagando tá comprando dinheiro real e era caro também não era baratinho é só dar executor o spray da hora aqui é que agora é só o baú épico né da hora esse spray aqui o que o 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 baú, né, galera. Vamos ver o que vai sair. Saiu o carazinho, pessoal, que eu já tinha faz anos, né. Isso aí ganha sem destilhaço. Retrato do Diablo do Carbote. Caraca. Então, galera, tá aí tudo, todas as coisas que tem. Deixa eu colocar aqui o retrato do Diablo do Carbote. Cadê? Aqui. Ó, retrato de evento, né, eu também consegui. Emblemas que eu consegui foi esse do Zudin, esse da Valira, esse aqui do Vario eu já tinha, o Genji também, se não me engano, já tinha. Warcraft. Ganhei essa imagem do Zudin, essa aqui do Elf Noturno, essa aqui também, do Goblin. Acho que só. Acho que só. Ah, não, é. Tem essa do Arthas aqui, do Arthroft 3. Starcraft. Eu ganhei essa foto do Tychus. Esse aqui é do Stupov. Ah, blá, 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 blá. Acho que só esse aqui eu já tinha. Apesar que no Sarket ele tá falando que eu ganhei um item só, né? Enfim, sei lá. Eu lembro que saiu esse do Stupov, se não me engano. É, do Diablo. Ah, esse aqui é do... Do Sun, do Sun, né? Novo. E só as coisas. Enfim, então é isso, galera. Eu tava querendo mostrar pra vocês aí. Né? Deixa eu ver onde eu vejo o meu Nitro, cara. Cadê... Ah, os sprays, né? Então, ou seja, vocês podem ver todas as coisas que você ganha, né? De spray, montaria, etc. Ele sempre vai tá marcando, né? Qual... Qual... De qual... É... De qual tipo que você ganhou, né? Igual... Como eu ganhei uns sprays aqui do... 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 Ai, caraca, velho. Aí aparece, né? A notificadorina. Spray animado também é a mesma coisa, né? Eu ganhei essa aqui do... 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 graus, estilizados também, enfim, enfim, ou seja, todos os itens que você ganhar, ele sempre vai ficar aqui notificado, né, a quantidade que você ganhou de determinada coleção, né, ou a mesma aqui, aqui já é contando de forma geral, né, aqui separado de cada coleção, né, ou seja, essa do WoW aqui foi a que eu ganhei, do StarCraft foi essa aqui, e qual o outro, o outro do StarCraft, esse aqui, ó, do Diablo, foram duas, né, foram esses dois aqui, e do WoW, esse daqui dá três, esse aqui que eu achei bem da hora, montaria, olha aí, montaria pra cacete, cavalo, ganhei três, montaria de tipo cavalo, é, é, que é essa aqui do Illidan, né, que eu não tinha, é, eu ganhei o cavalo cinza, né, e o Unicórnio Pocorinado, que é montaria lendária, né, férias aqui eu ganhei aquele urso, né, aqui ó, urso guerreiro, aí eu ganhei mais um, o Unidus, ah é, foi o Lobo, né, aqui ó, Lobo, cadê o, mecânica, montaria mecânica, cara, eu sou doido pra ganhar essas mortes, cara, montaria mecânica que eu ganhei, foi, foi negócio lindário, cara, aqui ó, foi esse aqui ó, opa, foi esse aqui que eu ganhei, ó, carneiro, cibernet, muito louco, e montaria mágica foi da bandeirinha, com a bandeirinha que é, aqui ó, foi esse aqui, então galera, é isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês, né, essa coisa de ação aí do, do, do Heroes, né, 2.0 aí, o Hotz 2.0, cara, melhorou muito, né, a respeito de progressão, né, de você adquirir itens no jogo e tal, melhorou muito, é, isso, tá, isso é uma coisa que, nossa, era muito ridícula, era muito escroto o formato de progressão pra você poder conseguir itens no jogo, né, da, da versão antiga, né, do jogo, era realmente muito escroto isso, assim, na minha opinião, como eu falei, é, cara, você tinha skins lá que você tinha que pagar, é, mais de 50 reais, cara, pra ter uma, uma skin de personagem, saca, então era muito ridículo o formato de progressão que tinha antigamente no Hotz, né, hoje, hoje sim, cara, hoje o Hotz, ele tá muito, mas muito melhor de jogar do que era antigamente, tá, ele só ainda enfrenta esse probleminha da otimização que faz que muita gente acaba desistindo de jogar o jogo, justamente por ter problemas de lag, queda de FPS, essas coisas, tá, claro que como eu tô jogando aqui, né, no PC que eu tô jogando aqui é um PC, ele não é meu, tá, é um PC emprestado, basicamente eu só tô usando ele aqui pra fazermos vídeos e tal, e como eu já tava devendo bastante vídeo aqui pra galera no canal, né, então, e eu já tava praticamente com esses baú prontos pra abrir já faz bastante tempo, né, mas, infelizmente eu não consegui fazer isso no meu PC mesmo, normal, porque, aparentemente, né, o cooler dele, sei lá, alguma coisa assim, deu problema e ainda não consegui mandar arrumar, né, mas, enfim, aí eu consegui aqui um pequeno espaço, né, pra poder tá gravando um vídeo aqui, né, conseguir, enfim, ter sempre estado, é, pra poder tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Então, galera, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá, mais detalhes sobre o Wirus 2.0, né, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá, todos os detalhes de quando o modo foi lançado, foi lançado, etc, e, e, e mais coisas bem mais aprofundadas a respeito do Wirus 2.0, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, então, galera, é isso aí, muito obrigado, é, por quem assistiu esse vídeo até o final, valeu, falo, e fui!